Música E aí, meus loucões e louconas desse Brasil Tudo bem com vocês? Meus queridos, eu diria que o Epicos da semana de hoje tá um dos melhores, com muitos recordes mundiais, animais que matam Enfim, o primeiro vídeo de hoje é de um veado tranquilamente em seu habitat batendo um rango O que que pode ter de mais nisso, né? Vamos ver? Ah, meus caras, fala sério, né? Quem que não peida quando tá sozinho, né? A melhor hora pra peidar é aquela hora que você olha pros lados assim e você não vê ninguém e fala assim É AGORA PUDEI! Tanto de preconceito, só a gente pode peidar agora? É aí, o viadinho não pode Mas sabe uma coisa muito engraçada que eu fiquei imaginando aqui? Tipo, um daqueles programas do Discovery Channel Indo atrás do veado que peida Episódio 1 Ação Olá galera, estou aqui perto de um veado da espécie veados Gaspeidos O peido dele é realmente muito nocivo Inalado, você morre quase que instantaneamente Caso ele me veja O peido acontece quase que instantaneamente Isso é a arma de defesa do veado Gaspeido Oh não, acho que ele me viu Oh não, ele vai soltar o peido Oh não, soltou pelas barbas de tudo Ele soltou o peido Eu estou por... Enfim, meu povo Obviamente que vocês perceberam que o vídeo é fake, né? Não o meu O meu é verdadeiro Eu realmente caço veados da espécie Gaspeidos Infelizmente ele era só um simples veado E o editor que foi genial Pegou um momento que ele levantou o rabo E colocou o efeito sonoro de peido Oh meus loucones e louconas Indo um pouquinho adiante agora O segundo vídeo de hoje é no segmento animal também É, só que no caso agora o animal não está vivo Mas não, ele está morto Se ligue agora numa mulher que comeu uma peça de 2kg de carne em 3 minutos Isso é possível? É possível Vocês devem estar achando que a mulher é uma baleia, né? Não Então, como vocês estão vendo aí agora A mulher é magrinha E ninguém está botando fé que ela vai conseguir, né? Então vamos assistir essa porra Para vocês pararem de putarear Achando que ela não vai conseguir Porque, mano A parada é louca A parada é louca Fica assistindo aí Fica assistindo aí 2, 1 e... Tchau, tchau! Tchau, tchau! O que é isso? O que é isso? Eu só acho assim que esse vídeo é pra vocês pegarem o link assim e mandarem pra aquela sua amiga que fica de putaria de Ai, tô de dieta, ai pra você emagrecer, ai não posso comer isso, ai dieta do carboidrato, dieta do açúcar, dieta da alfafa, dieta do da couve Manda esse vídeo pra ela e mostra que você pode comer 2kg de carne em 3 minutos e você continua magrinha, linda e maravilhosa Só que o melhor do vídeo não era muito linda e maravilhosa, né? Mas era magrinha Bom meus caros, e o terceiro e último vídeo do Epicos da semana de hoje é pra vocês aí que quando bebem Enfim, é pra todos vocês aí que exageram aí no Pursuit of Happiness E ai vocês bebem tanto que no dia seguinte vocês não fazem a mínima ideia do que aconteceu Esse vídeo é pra vocês Vocês podem acabar exatamente como esse cara que vem agora Alguns engraçadinhos vão te filmar, postar no Youtube e você tá fodido Vai virar um viral Ai meu velho, mano do céu não Que porra de vídeo foi esse? Não dava pra saber se a perna deitava pra frente, pra trás, pro lado A perna era a cabeça, na verdade Na moral que se o Circo do Soleil vê o cara ali naquela posição no banheiro Opa! Você aí, tá contratado, pode vir Você vai fazer parte aqui da equipe, vambora Levanta, ei, você aí no banheiro, ei Ei, ih gente, esquece, tá morto Mas acho que uma das coisas que eu mais dei risada nesse vídeo foram os amigos Nem sei se eram amigos ou pessoas estranhas que estavam ali no bairro filmando ele Porque eles não paravam de rir, tá ligado? O cara tava no mínimo morto ali e os caras rindo pra caralho É isso que eu achei engraçado, tipo Boa sorte aí, cara, não vou te ajudar não que você tá meio estranho Se eu tocar em você, vai que fica uma digital aí, né? Tá fodido, hein, cara Desculpa aí, tchau, tchau Bom, meus loucos, foca, foca logo Esse foi o Epicos da semana de hoje Espero que vocês tenham gostado do vídeo Obrigado por terem assistido ele até aqui E claro, se você gostou dele Hã? Você gostou? Você gostou de verdade do vídeo? Sem cerimônia Tão em casa aqui Gostou? Então faz o seguinte, pra dar aquela ajudinha aqui Dá aquele seu selinho freeboy aqui embaixo Aquele seu gostei maroto, ó Hã? Aqui embaixo E claro, se você gostou desse vídeo e não tá inscrito aqui no meu canal Vamos corrigir isso daí Fazendo o seguinte Você se inscreve aqui embaixo, ó Tem um inscreva-se vermelho ali Você clica nele, você se inscreve aqui no meu canal E começa a receber daqui pra frente Todos os meus vídeos aí no seu feed de inscrições É nóis Redes sociais aqui na descrição também Facebook Christian.fierero Twitter Christian.fierero E o Instagram Christian.fierero Christian.fierero É nóis E na descrição aqui do vídeo também Vão estar todos os vídeos que eu exibi aqui no Epicos da Semana Confere lá E são incríveis Grande beijo do louco Até amanhã E